Opa, e aí, mano? Tá bem aí? Suave aí, Mike? Tá confortável aí na cama? Confortável aqui nessa droga aqui? Como é que eu vou ficar confortável nesse daqui, doido? Cama de ferro, né? É tenso ficar confortável, né? É só um tecido, mano. É só um tecido esse negócio aqui, ó. Olha isso daqui, mó ruim aqui e talzinho. Mas por que que tu tá no chão aí, doido? Tu prefere deitar no chão aí do que na cama, doido? Tenho que encostar minha costa em algum lugar. Não dá pra ficar deitado nesse ferro aí, não. Entendi, entendi. Mas e aí, como é que passa o dia aqui, velho? Nessa prisão aqui, mano? Como é que as coisas aqui nessa jaula aqui, velho? O dia a dia aqui é tenso, tá ligado? De vez em quando a gente normaliza as paradinhas aí. Consegue um celular, consegue uma droga pra vender, entendeu? Mas dificilmente a gente consegue. Porque isso aqui é presídio de segurança máxima. Então dificilmente vem alguma visita. Uma vez por ano, entendeu? Então a gente não consegue nessa parada. Mas é foda que tem briga. Tem que trabalhar aí, não sei. Tem, tem muita coisa pra gente fazer. A gente tem essas paradas aí. Banho? Banho não é banho de sol, não. Banho é um banheiro pra todos os detentos, entendeu? Da prisão, tomar banho, tudo junto. Não, pô. Banho de sol que eu falo, tipo, a gente não tem direito a pátio não. Ficar no pátio, tomar um arzinho e tal. Não tem, não? Tem sim, mas só com a ordem do juiz, entendeu? Mas aqui é teste, entendeu? A gente tem um lado e tem um outro lado que é outra gangue, entendeu? O outro lado é outra gangue. A gente é gente e o outro é eles, tá ligado? Se ele ver nós, eles vão bater em nós. Se nós ver eles, a gente vai bater neles. Não pode nem se envolver então, né? Com esses malucos aí. Não pode não, não pode não. Aqui é gangue contra gangue, tá ligado? E ó, agora tu tá na gangue do Mike. Caraca, Mike, tu tem gangue. Mas deixa eu te falar, que hora que eles liberam nós aí, mano? Que hora que faz a liberação nossa aí pra gente poder, tipo, tomar um banho de sol? No horário do almoço, sim, certo? Bom, meninas. Bom, então, hein, meninas? Opa. Meninas. Vamos dar um banhozinho de sol nas bonequinhas aí, vai. Ixi, Maria. Caramba. Tá cansado aí ou o Mike? Vamos, não tô cansado. Tem um dia todo mundo. Ô, calma aí, seu guarda. Calma aí, pô. Calma aí, desculpa aí. Caraca. Prisão aqui. Eles vão levar eles lá pra fora, Mike? Vai levar lá pra fora, Mike. Fica suave aí. Você guarda aí e depois cuida dele. Tem um xerife aqui também. Caraca. Caraca, pô. Solzão, ó. Ô, 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 o Mike. É o seguinte. Vocês têm 10 segundos pra chegar na área lá. O serviço. Que área, pô? Certo, certo. 10 segundos? Vem, 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 vem. Que área, Mike? Que área aí, doido? Aqui, aqui, aqui. Seguiu, seguiu. Que área? Que que é isso, pô? Por que a gente tá correndo, mano? Você vai ver, você vai ver. Por que a gente tá correndo? Por que a gente tá correndo? Bom dia, bom dia. É, tem que falar bom dia, tá? Eita. Aqui, eu chegamos. Bom dia, seu guarda. Eita, tá todo mundo cavando aqui, doido. É pra cavar. Hoje é dia de cavar, velho. Como assim, dia de cavar? Tá louco? Dia de cavar? É, dia de cavar. É, vamos cavar. É sério isso? Sério isso. Não vai cavar, não? Não, vou sim, vou sim, vou sim. Tranquilo. Já tô pronto, hein? Cadê? Essa pazinha aqui no chão aqui? A pazinha que tá aqui no chão aqui. Se eu pegar ela e começar a cavar. Deixa eu pegar isso daqui, meu. Caraca, velho. Essa plaça. Mano, tá todo mundo aqui cavando, velho. Tá muito fraco aí, tá muito fraco. Tem que cavar mais forte. Tá doido, mano. Muito fraco. Olha o buraquinho aqui. Você tá aí mó descansando aí, pô. Tá de sacanagem. Eu descanso, mas quando eu cavo, eu cavo com o fundo. Pra que que eles mandam fazer isso daqui, maluco? Cavar buraco aqui no meio do negócio aqui ou mais? Não sei não. Imagina se tiver ouro lá embaixo. Eu pego pra mim e não conto pra eles não, né? Tá doido que eles vão deixar ouro aqui. Deve ter bosta aqui, enterrado aqui. Priso, enterrado aqui. Deve ter alguma coisa lá embaixo aqui, porque... Todo domingo tem essa paradinha de ficar cavando, entendeu? Então, não sei o que tem aqui embaixo, não. Mas aí, por que que tu foi preso? O que que tu fez aí? Tá aqui por quê? Eu roubei, mano. Roubou o quê, louco? Eu fui preso por 157 e 171, tá ligado? Tráfico e roubo. Caraca, dá pesada tu mesmo, hein? Toma cuidado contigo. Não, não é pesada não, não é pesada não. É tráfico e roubo mesmo. Tipo, eu roubei... Vamos cavando aí, vamos cavando. Tamo com muita conversinha. Tô cavando aqui, tô cavando aqui. Desculpa aí, seu guarda. Desculpa aí. Caraca, os caras estão com o pé mesmo aqui, hein? Eu roubei porque não tinha dinheiro pra comprar o gás, entendeu? Pra fazer meu almoço, minha janta. Daí eu roubei, comprei o gás e a polícia pegou com o gás na cabeça. E depois eu comecei a traficar pra ter dinheiro e comprar o carro, entendeu? Mãe, essa é foda, sabe? Agora, quem sabe eu não tomo juízo quando sair, né? Mas se eu não tiver uma condição de trabalho, eu não vou ter que parar não. Não vai ter jeito, tem que fazer isso mesmo. Mas e você, me diz. Você foi preso por quê? Eu atrapalhei uma investigação policial aí. Deixei uma menina se libertada e tal. Tô esperando o meu julgamento, mas por enquanto é pra eu ficar aqui, né? Pelo jeito aí. A investigação policial, então, quer dizer que... Pesado, pesado. É, o negócio é pesado aí, mano. É meio perigoso esse negócio que eu fiz aí, mas não é nem comparado ao que tu fez, né, cara? Esse negócio aí de assalto. Tem que ter vindo? Tô com muita convencinha aí. Vou dar um descansinho pra vocês, colocar o assunto e namorir que dia. Vai lá, tem 10 minutinhos. Tem 10 minutinhos lá pra descansar lá ou fazer malhação. Vai lá. Minutinho do quê, ô, chefe? Tem minutinho. Vai, pô, agora, logo. Vem aqui, Mike. Vai fazer exercício, pô. Malhar, 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 ou... Malhar aqui, ó, malhar. Vai ter que malhar, malhar. Sim, pô. Queria puxar um ferro mesmo, faz uma foto aí. Cuidado com quem você mexe. Tô mandando dois pra tu, hein. Mandando dois aqui, pô. Caraca, ele ali é... Ó. Cuidado com ele, hein. Cuidado. Tá tranquilo. Posso pegar ali? Posso... Vamos puxar o ferro daqui do lado aqui, ó. Pode pegar, pode pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui, ó. Ai. Ai, ai, ai. Peguei aqui, ó, cara. Dois. 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 Caraca, velho. Não consegui. Três. Caraca, tá bom isso daqui. Quatro. Ai. Opa, e aí, mano. Quer revezar aí? Aê, doidão. Cinco. Ô, doidão. Opa, fala aí, mano. Esse ferro aí é meu. Como é que é? Esse ferro aí que você tá usando pra malhar é meu. Como assim, pô? Oito. Calma aí, calma aí, calma aí. Então a gente já reveza aí, mano. Calma aí que a gente já reveza aí, pô. Calma aí o quê? Calma aí o quê, seu palhaço? Cala a sua porra. O cara é novato aqui, pessoal. Ele é novato aqui. Não interessa, rapaz. Não interessa. Calma aí, fica tranquilo, beleza. Oidão, solta isso aí, rapaz. Eu tô falando que é meu. Você tá escutando, não? Esse é o quê, doidão? Como assim? Tem seu nome aqui não, rapaz. Solta, rapaz. Ai, ai, pô. Ai, ai, pô. Ô, Big Dio. Cala a boca aí, seu guarda. É novato, mano. Pega leve. Aí, ô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Melhor você me respeitar porque você não me conhece. Tá me entendendo? Desculpa aí, pô. E você já sabe da hierarquia daqui de dentro. É pra você ter avisado pro cara. Tá me entendendo? Pode crer, Big Dio. Calma aí, é que o cara é novato aqui. Dei, eu falei pra ele vir mais lá. Não interessa, rapaz. Não interessa, ô palhaço. Caraca, velho. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Não precisa bater no cara não, mano. Que mora que essa porra sou eu, pô. Não precisa bater no cara não, pô. Calma aí, relaxa aí, tio. Quer que eu bato em você, então? Não, não. Não precisa bater em mim também, não. Mas relaxa. É melhor você ficar quietinho aí, palhaço. Alisson, vamos embora daqui, mano. Não, vamos embora. Não terminei ali no meu trem. E o seu guarda ali não vai fazer nada, pô. Tá fingindo que não viu? Caraca. Ele não vai nada não. Manda no meu caminho não, hein. Tranquilo, guarda. Tranquilo aí. Vocês viram o recadinho, né? Ô louco, tu vai fazer nada não, seu guarda? O cara bateu no nós ali, tu não viu não? Tava de posta, não viu não? Depois eu mando o Zidá pra cancela dele. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Valeu aí, valeu aí, pô. Tá tranquilo aí. Caraca. Ele é mais forte da prisão, mano. Ele é o que aqui, mano? Vamos ali no canto ali, vamos ali no canto aqui. Ele é mais forte que todo mundo. Ele é da gangue, outra gangue, tá ligado? Que eu falei pra você que a gente era tratado. Ele é tipo um dos líderes aí, ele que comanda o negócio aí? Ele é da gangue adversária. Ele comanda aquela área ali de... ...de esporte, tá ligado? Ele é que comanda. Ele é o mais forte. Ninguém se mete com ele, ninguém. Tá doido, mano. Tá doido, é sério isso daí? Nem o guarda que tava ali se meteu com ele. Cê acha que ele ia se meter? Big John é o mais forte. Oh, deixa eu falar uma outra coisa. Big John tem a prisão, tá ligado? As mais feias, a mais bruta que tem. Matou policiais, esse monte de coisa. Então, eu vou ali pedir desculpa pra ele, beleza, mano? Não, 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 não. Que isso, relaxa. Eu vou ali pedir desculpa pra ele rapidinho, velho. Não. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo que eu só vou pedir desculpa pra ele lá. Tô falando sério. Não vai, não vai. Ele é mais perigoso. Ele é mais perigoso. Opa, o seu guarda, eu esqueci o meu negócio ali? Sai. Então, pode buscar. Eita, porra. O cara ali não sei, não. E aí, Big Joe? Ah, não, não, não. Fala aí, mano. Você aqui de novo, rapaz? Quer tomar uma? Calma aí, mano. Calma aí, eu vim pedir desculpa pra tu aí, doidão. Vim pedir desculpa pra tu aí, tá ligado? Entendi. Foi mal aí, cheguei agora aí, entendeu? Só o respeito basta, entendeu? Eu não quero desculpa sua, não, meu parceiro. Não, não, pô. Aceita minha desculpa aí. Ih, olha o cara. Aí, mano. Eu vim te pedir desculpa, porra. Eu vim te pedir desculpa aqui, doidão. Tá achando o quê, tio? Tá achando o quê? Tá doido? Eu vim te pedir... Ai, 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 ai. Tá doido, não, vado? Ai, ai, calma aí, calma aí, sua polícia. Aqui que rega, cara. Ai, ai. Tá doido? Ai, porra. Vai pra solitária, seu vagabundo. Ai, desgrama. Bateu do Big Joe? Porra. Tu doido? Vai pra solitária. Caraca, velho. Onde é que eu tô, mano? Que lugar é esse? Onde é que eu tô, mano? Essa bosta aqui, ó. Ai, 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 ai. Minha perna, porra. Droga. Ai, minha perna, mano. Ai. Ai, cara. Hã? Hã? TJ? TJ? TJ, cê... Cê tá de pé, mano. O que cê tá fazendo aqui, velho? É dia de visita? TJ? TJ, mano. Ou? Vou ter... Ai! Caramba! Ai, minha perna, velho. Que isso, mano. Caramba. Que isso, TJ? 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 Mano. Que isso, velho. E aí? Que que é isso? Você se deu mal, hein? Quanto tempo eu tô aqui, cara? Tem 10 dias já que cê tá aqui. Cadê meu amigo? Meu amigo tava aqui agora. Que amigo doido? Que amigo? Tava aqui dentro. Cadê ele? Ele veio me visitar. Deve ser o cheiro do rato aí que cê deve tá muito doido aí, ó. Que isso, cara? Me tira daqui, pô. Ó, é o seguinte. Cê não devia ter mexido com o Big Joe, hein? Não devia. Agora você arrumou pra cabeça agora. Arrumei nada, pô. Anda, levanta aí. Levanta aqui onde você sai daí. Vamos lá pro pátio. Ai, caramba, velho. Quanto tempo que eu tô aqui, cê falou, cara? Dez dias, dez dias. Dez dias aí? E o meu julgamento, doido? E o meu julgamento? Pô, julgamento, rapaz. Solitário é outro julgamento, não. Ai, desgroma. Desgroma. Vamos, vamos, vamos. Tem um dedo aqui, não. Vamos lá, putzão. Oi, tá bom, tá bom. Caraca, eu vesti de rato aqui. Olha isso. Abra dois aí. Vamos, 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 vamos. Calma aí, pô. Essa solitária é um inferno, meu. É um inferno. Olha isso, alucinando. Você não sabe o que é inferno ainda, rapaz. Meu amigo, ele tava ali, pô. Meu amigo, ele tava ali. O seu guarda, o seu guarda. Não tem ninguém contigo, rapaz. Tem dez dias lá que você tá bom em água. Que dez dias, pô. Que dez dias. Eu tô morrendo de fome também. Que hora que eu vou comer aí, pô? Comer, comer. Só come que trabalha. Você trabalhou desses dez dias? Eu tô com fome, pô. Eu tô com fome pra vocês comerem. Você vai comer. Vai ver o que você vai comer daqui a pouco. Eu tô com fome. Pra onde o senhor tá me levando aí, pô? Pra onde o senhor tá me levando aí? Ah, trabalho, né? Trabalho? Como assim trabalho? Passei dez anos solitário. Tu vai me levar pra trabalho? Eu preciso, no mínimo aí... No mínimo aí, é comer alguma coisa, pô. Vai. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aqui o quê, pô? Trabalho. Vamos levar a roupa. Calma aí. Não precisa empurrar não, pô. Vai. Calma aí, pô. Desgrama, velho. Desgrama. Passa pra ele aí, a máquina pra eles, ó. Ah, não sei o que eu gosto, hein. Vem aqui na frente o quê? E aí, Mike? E aí, Mike? E aí, mano? E aí, né, Alex? Mariu, velho. Dez anos solitária, meu. Dez anos solitária. Olha isso daí, meu. Posso te falar uma coisa? Vou ser bem sincero. Eu mereci ficar pra sempre aqui na solitária, porque... Olha o que tu fez, cara. Olha o que tu fez. Você tá ferrado, Alex. Você tá ferrado. Tá doido, mano? Eu mexeu com o Pig, mano. O Pig Joe, mano. Você não conhece ele, não, miado. Ninguém aqui, ninguém consegue mexer com ele. Ele é o cara mais perigoso. Eu te falei, Alex. Cara, eu não podia deixar o cara montar em cima de mim, não. Eu já li sobre a prisão, já, entendeu? Você tem que mostrar que tu é mais forte, sacou? Você deve ter lido errado, Alex. Por causa que você tá ferrado depois nas mãos dele, entendeu? Porque ninguém aqui da prisão, ninguém. Pergunta pra qualquer um que tem aqui. Ninguém mais com ele. Pode ser o cara mais perigoso, sei lá o quê. Ninguém mais com ele. Big Joe é o cara mais forte. E ele tem um monte de amigos dele também, que é do grupo da gang dele, que ajuda ele. Então, você tá muito ferrado. Você tá muito alascado, Alex. O negócio é eu me esconder dele. O negócio é eu me esconder dele. O cara tá te batendo no Big Joe. Ele te batendo no Big Joe. O cara tá cochichando um lá, mano. O que o cara tá cochichando ali? Ele tá olhando pra mim cochichando com o outro lá. Ele tá fudido, pô. O que foi aí, doido? Tá falando aí? Tá apontando pra mim, aí, doido? Sem briga. Sem briga. O cara tá apontando pra mim ali, pô. O cara tá apontando... Ixi, peraí, peraí. Que alarme é esse daí, doido? Que alarme é esse? Que alarme é esse, velho? Que alarme é esse? Que alarme é esse? Corre, corre, corre. Corre o quê? Corre o quê? Corre o quê? Corre o quê? Que alarme é esse? Corre pra onde? Corre pra onde? Incêndio. Incêndio aonde? Incêndio aonde, pô? Não, vem aqui desse lado. Não, onde não? Onde que sai? Incêndio. Caramba, velho. Incêndio? Incêndio num negócio aqui? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá pegando fogo aqui, ó. Com certeza é rebelião. Todo mundo passando, passa, 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 passa. É rebelião, é rebelião. Você não, você não, você não. Você não, você fica. Não fica. O quê? O quê? Por quê? Por que eu fico? Vai dormir, vagabundo. O quê? Obrigado, ó. Vai ter o que merece depois, viu? Não, não, não pode matar, hein? Eu te defendo, eu não vou matar. Não mata, não. Você lembra o que aconteceu a última vez? Pode ficar tranquilo. Pode, agora deixa comigo. Deixa comigo, vai. Pode machucar. Que isso, pô. Onde é que eu tô, pô? Calma aí, pô, calma aí. Ai, ai, ai. Alisson. Nome. Calma aí, pô. Como é que tu sabe meu nome aí, pô? Vai, vai, chefe. Cala a boca aí, não sei com você, não. Fica quietinho aí, viu? Sai de bingueteu, sai de bingueteu. Aí, ó. Eu puxei sua ficha, ô palhaço. Calma aí, pô, calma aí. Você tá junto com os cana, né? Tá, tá, tá unido. Não, não, não. Vocês tudo bem com a família, né? Tem cana não, pô. Tem cana não, relaxa aí, tio. Entendeu? Tem mais isso que não, entendeu? Entendi. Você é corredorzinho. Você fica correndo de carro pra frente de baixo. Brincadeirinha de criança, entendeu? Não, pô. Não é brincadeira não. O que que tu tá fazendo aqui na prisão de segurança máxima? Te confundiram, meu parceiro? Cara, minha barriga tá doendo, pô. Não, pô. Confundiram nada não, pô. Confundiram nada não. Aí foi mal aí. Eu não queria ter te dado o soco não, entendeu? Peguei tu aí, desprendei tudo aí e tal. Tá pedindo desculpa de novo, né? Não, não. Mas é de sinceridade, entendeu? É sincero, sabe? Eu tô mal mesmo, entendeu? Você vai se arrepender hoje do que você fez, entendeu? Não me mata não, pô. A gente pode negociar de alguma forma aí, pô. Te matar? Te matar? Você acha que eu vou perder meu tempo? Não, pô. Então me libera aí, você já me deu o recado aí, ó. A gente só vai amaciar um pouquinho a carne, entendeu? Amaciar o quê, pô? Como assim amaciar? Não tem ideia. Ai, 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 pô. Calma aí, pô. Ai, desgra... Caraca, velho. Toma, toma. Calma aí, pô. Que engraçado. Ai, ai, como é odio? Sou palhaço. Ai, ai, a meu costeiro. Boa, chefe, boa, chefe. Kova. Toa, toa. Gova. Me deixa da última. Me deixa da última, me deixa da última. Toaava. Prova da cara. Seguro. Poua, palhaço. Deixe da vaca, deixe da vaca. Ah. Ah. Deixa de dar o último vá. Ah.